Olá pessoal, esse vídeo é para ensinar a organizar o menu iniciar e ensinar a desinstalar programas adquiridos na loja do Windows. Então aqui a loja está aberta, vou instalar dois programas só para teste. Aqui é o Twitter. Está instalado. E agora vou instalar mais um. Ok, está instalado. Então eu vou aproveitar que está instalado e vamos lá no menu iniciar. Toda vez que você instala ele vai aparecer aqui ó, adicionado recentemente e aqui eu posso organizar nos bloquinhos aqui do meu menu iniciar. E posso criar um nome para esses programas que eu instalei. E caso, para esses grupos né. E se por um acaso eu não tiver um grupo, eu posso criar esse grupo. Então eu arrasto ele para o meu bloco. Está vendo? Quando ele cria essa faixa vermelha, ele está criando um novo grupo. Se não, eu jogo ele aqui, está vendo? Do lado do grupo que já existe. Então, só por exemplo, eu vou criar um novo grupo. Aí ele vem aqui, está vendo? O nome é grupo. Vou colocar aqui. Pronto. E vou puxar o Twitter para cá também. Ok. Aí dessa forma eu posso organizar todo o meu bloco, os meus blocos de programas aqui no menu iniciar. E ficar mais fácil o acesso a esses programas. Bem, pelo menos com relação a parte de organização deles. E agora eu vou para uma outra parte que eu acho meio chata. Vou voltar aqui na loja. Está vendo? Aqui na loja eu não tenho uma opção de desinstalar os programas que instalei pela loja. não tem essa opção. Vou abrir o Twitter de novo. Só me aparece a opção de abrir. E não aparece a opção de desinstalar. Então, para quem está acostumado com Android, ele já aparece essa opção do lado. Então fica muito mais fácil fazer esse procedimento. Bem, a única forma de fazer isso... Não, tem mais uma forma, mas eu não vou explicar agora. Então é voltar no botão iniciar, no menu iniciar. Aí eu clico com o botão direito e venho em desinstalar. Ele pergunta se eu quero desinstalar o aplicativo e ele desinstala. Está vendo? A Netflix já sumiu. E agora eu vou fazer o mesmo com o meu Twitter. Desinstalou. Como não há mais nenhum item naquele grupo, ele já sumiu com aquele grupo também. Está nesse ponto é mais fácil. Não precisou voltar e ficar apagando grupos que não estão em uso. Pessoal, é isso. Quem gostou, dá um like e até mais. Ah, e se quiser se inscrever, pode se inscrever no canal. Obrigado. E aí E aí